Fala pessoal, beleza? Como eu falei, como sempre eu falo, Exu não tem hora, né? Quem tem Exu não tem hora, entendeu? Terça-feira hoje, o que eu tô fazendo? Aí ó, Padesão, pra quem? Zé Pilintra, Maria Padilha, Navalha, Exu do Ouro. Então assim ó, Exu não tem hora. O dia de Exu é segunda-feira? É, beleza? Muito bom segunda-feira pra Exu. É bom sim, mas Exu não tem dia, não tem hora. Exu não tem fronteiras pra Exu. Não existe fronteira pra Zé Pilintra. Não existe isso. Exu ter fronteira? Zé Pilintra ter fronteira? Jamais. Maria Padilha ter fronteira? Não tem fronteira pra Exu. A hora que você chamar o seu Exu, ele vai vir. De manhã, de tarde, à noite, não tem essa. Eu já ouvi Pades Santo dizer que não se acende velha pra Pombogira, pra Exu, de dia. Só pode ser à noite. Da onde veio esse mito? Da onde veio isso? Da onde veio que a segunda-feira é só a segunda-feira que é pra Exu? O que eu aprendi nessa minha caminhada é que Exu não tem hora, não tem dia, não tem fronteiras, não tem limite para Exu. Em todos os lugares você encontra Exu. E quando eu falo Exu, é da malandragem, é Maria Padilha, é Farrapa, é Mulambo, é Navalha. É Exu do Ouro, é Exu do Ouro, é o Marabô, Exu, capitão das sete encosilhadas, seus sete. Exu não tem limite, pessoal. Aprendam isso. Exu não tem limite. Exu não tem horário, não tem dia para ser reverenciado. Exu é livre. Exu também, o orixá africano, também é livre. Essa parte de Exu, eles são livres, são espíritos. Que em todos os lugares você vai encontrar Exu. Em todos os lugares você vai encontrar Exu. Então tá eu aqui, uma terça-feira, dia algum. Mas tô aqui reverenciando os meus guardiões, os meus ancestrais, os meus Exus. Tô aqui, bebo com eles, como com eles. Isso daqui, ó. É isso. É alegria, cara. Exu, ele faz isso com você. Alegria. Você fica alegre, você fica... É isso aí, ó. Isso é ter a malandragem com você. É isso, gente. É isso que eu sempre digo, ó. Entendeu? O que você come, Exu também come. Né? Exu é... Não tem espaço, não tem limites. Exu é isso. É vida. É alegria. É sabedoria. É malandragem. Né? Tá aí, ó. Isso é pra quem fala que não pode acender vela. Pra Pai de Santo que fala que não pode acender vela. É... De dia pra Exu. Nunca vi isso. Pelo amor de Deus. Né, minha gente? É o povo mistifica muito. Fala muita besteira, né? Pelo amor do nosso Bonfim da Bahia. Pelo amor de Deus. Exu... Que Zé Pelintra nos acompanha sempre. Que Maria Padilha, Maria Farrapo, Maria Mulambo, Maria Navalha. Saia Cruzilhadas. Exu do Ouro, Marabô. Tranca a Rua das Almas. Né? Zé Pelintra em todos os lugares. Cemitério. Encruzilhadas. Nos bares. Estradas, ruas, matas. Todo canto você vai encontrar Zé Pelintra. Todos os lugares. Não tem um lugar onde Exu não ande. Não tem um lugar onde você não encontra o seu Exu, uma pomogira. Todos os lugares. Essa aqui é a minha missão. É levar o nome de Exu pra frente. Entendeu? Dizer assim, ó. Exu existe. Exu trabalha em minha vida. Eu sou próspero graças a Exu. Eu sou próspero graças a Exu, a Zé Pelintra. Sabe? Eu tenho a honra de dizer isso. O prazer de dizer isso. Qualquer dia, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda, eu reverencio o malandro. Eu bebo com a malandragem. Eu como com a malandragem. O que é meu é deles. E o que é deles não é meu. Enquanto você não aprender isso, que o que é seu não é deles. Aliás. Aliás. O que é meu é deles. O que é meu, o que é meu, o que eu ganho é de Exu, cara. Aprenda isso. O que é seu é deles. Mas o que você der não tome de volta. O que você der pro seu Exu, não tome de volta. Não pegue de volta. Porque quem te deu foi ele. Aprendam isso. Não tem aquele ponto, acho que é de Cigano, né? Ponto de Cigano. É, ô Ciganinha, Ciganinha. O que é dela não é meu. O que é meu é da Cigana, ô Ciganinha. O que é dela não é meu. Ciganinha do Poerê, Poerê, Poerá. Ciganinha do Poerê, Poerê, Poerá. Ciganinha do Poerê, 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 Poerá. Ciganinha do Poerê, 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 Poerá. Aí vai assim, ó. Ganhei uma barraca velha. Foi a Cigana quem me deu. Ganhei uma barraca velha. Foi Zé Pilitra que me deu. O que é meu é de seu Zé. O que é dele não é meu. Então pega a visão. Não tem essa de cultuar Exu só na segunda-feira não, meu velho. É todos os dias. É toda hora. É todo instante. Acordou? Fale com Exu. Vai dormir? Fale com Zé Pilitra. É isso aí, pessoal. Né? Esse vídeo aqui é mais pra mim... É pra cortar um pouco, né? Essa turma que fica falando que não pode acendevará pra Exu. De dia que não pode, não sei o quê. Pode sim. Pode. E a coisa acontece. Tá? A coisa acontece sim. Exu é isso. É reverência. Respeito. Disciplina. É oferenda. Sabe? É oferenda. Então... Larô Exu. Exu Mojubá. Que Deus... Né? E os Guardiões, os Exus. Abençoe a todos aqui do meu canal. Tá? Forte abraço. Eu sempre peço por todos vocês, né? Pela... Por todos vocês aqui do canal, né? Eu sei que a vida não é fácil. Tá, pessoal? A vida não é fácil. Então, que os Exu... De coração. Que Zé Pilitra abençoe a todos... A todos mesmo aqui do meu canal. Muito obrigado mesmo. Porque assim, ó. Sem vocês, né? O YouTube... O YouTube veio pra gente... Né? Que é do Axé. A gente poder vir aqui falar... Né? De Exu. De Zé Pilitra. Né? De Pombogira. Né? Eles merecem isso. Nosso reconhecimento. Eles merecem isso, pessoal. Eles merecem. Então... Larô Exu. Exu Mojubá. Salve sempre a boa e a velha malandragem. Salve, seu Zé Pilitra. Salve sua força. Salve seu poder. Axé. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.